Olha só, eu não consigo te escutar, Branquio, porque aqui tá um barulho muito grande, mas nós estamos aqui embaixo de uma chuva, a chuva cai a cada momento ainda mais forte e a gente vê que o trânsito começa a ficar um caos. Quem precisa passar aqui pela rotatória do aeroporto tem que ter muita paciência e a fila já tá bastante longa. Por mais que o trânsito está fluindo, os carros começam a se aglomerar, né? As pessoas estão voltando pra casa, até mesmo indo pro aeroporto, passando aqui pela região a trabalho, tá bem complicado. Então, olha só, você que precisa passar aqui, vindo da Avenida São Francisco, você vai ter que seguir reto, porque as viaturas da Polícia Militar ainda continuam aqui interditando a rotatória pra garantir a segurança dos manifestantes, mas o trânsito está bastante complicado. E com essa chuva forte, a situação fica ainda pior. É preciso ter calma, cautela, paciência e o pessoal também que está passando com os carros aproveita pra manifestar a favor ou contra do propósito aí do pessoal que está manifestando neste momento. Mas, ó, a fila tá longa, a fila tá distante, a Polícia Militar continua aqui, né? Fazendo aqui a segurança, mas prontos também para intervirem aí em qualquer situação. Mas o grande problema aqui, além dessa chuva caindo, é a lentidão no trânsito. Por mais que os carros estão passando, os manifestantes estão permitindo a cada cinco minutos os carros passarem, o trânsito tá bem lento. A gente vê ali, ó, tá dando quilômetros. Então, se você precisa passar aqui por essa rotatória do aeroporto, venha com paciência, porque você pode gastar até trinta minutos pra passar aqui nessa região. E a chuva só aumenta, nem a chuva afastou aí os manifestantes. Eles continuam aqui na rua e o trânsito tá bem lento, bem complicado. Eles que estão praticamente controlando o pessoal que tá passando, viu, Branquinho? Jaqueline Mendonça está ali na região do Guanabara. Pra você que tá vendo, é aquele ponto, aquela rotatória que fica perto daquela base do Exército Brasileiro. Os caminhões vêm da região da BR, descendo ali, e também vêm da perimetral, daquela parte da perimetral. E é um entroncamento que passa muitos veículos, porque vem também ali daquela antiga entrada do aeroporto de Goiânia. Olha só, você tá vendo a movimentação neste momento. Quem é o cinegrafista que tá com a Jaqueline Mendonça? Eu quero saber quem é o cinegra que tá com ela lá, mostrando toda essa movimentação. Isaíl dos Santos está com a Jaqueline Mendonça lá no Guanabara. Olha só, você acompanha ao vivo aqui no Cidade Alerta a movimentação destas manifestações nesta segunda-feira. O pessoal da Polícia Militar está baseado também na rotatória pra manter a ordem na manifestação, pra que o direito de manifestação seja exercido dentro da legalidade. Inclusive, a qualquer momento, nós podemos fazer uma pausa aqui no Cidade Alerta, porque existe a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste também. Faça um pronunciamento, pronunciamento que ele não fez ainda desde o resultado das eleições no domingo agora. Inclusive, Jaqueline Mendonça está lá no Guanabara. É um bloqueio, pessoal, geralmente a gente tem visto de ontem pra hoje bloqueios em rodovias. Está acontecendo um bloqueio, digamos assim, uma manifestação numa área urbana, numa via de um setor aqui em Goiânia, no caso, o Jardim Guanabara, num ponto, digamos assim, emblemático, que fica ao lado de uma base do Exército Brasileiro. Jaqueline Mendonça, a situação de momento aí, é uma manifestação ordeira ou teve algum princípio de confusão, alguma coisa assim, ou nada disso segue tudo dentro da legalidade? Fala comigo, Jaque. Olha, o pessoal fez um acordo com a Polícia Militar e também com a Secretaria Municipal de Trânsito pra não tumultuar a situação. O direito de manifestação está sendo preservado, porém, o direito de irem e vir os motoristas também. A gente vê que os manifestantes, eles agora liberaram aqui o trânsito, os carros estão passando, mas já já eles interferem mais uma vez, entram aí na via e paralisam tudo. Mas está tudo acordado entre a Polícia Militar e também a Secretaria Municipal de Mobilidade, porque o trânsito tem que fluir, essa é uma região importante. A gente vê muitos caminhões passando, né? Aqui é uma região importante aí pro trânsito, pra quem entra, pra quem sai da cidade. Então, tá fluindo sim. Um pouco de lentidão, mas tá. Tem que ter paciência pra passar aqui pela região, aqui por essa rotatória, viu, Branquinho? Paciência pra quem for passar agora pela região do Jardim Guanabara. Você vai acompanhando imagens de Isaiu dos Santos, que está junto com a repórter Jaqueline Mendonça, debaixo de chuva, nesta segunda-feira, ali na região do Guanabara. Pessoal, pra quem tá vindo da BR, de Anápolis pra cá, vai entrar na cidade, passar por toda a extensão do Guanabara, tem que ir com calma, ou faz um desvio. Passa direto, vai entrar lá no Jaó, em outra região, porque tá tendo a manifestação naquele ponto. Da mesma forma, pra quem tá vindo ali da Perimetral e vai ter acesso, quer acessar a BR e sair, você também tem que ter paciência ou faça um desvio, porque o pessoal tá manifestando lá.